E nós vamos agora ao vivo a 9ª Conferência de Saúde do Distrito Federal, onde está a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. E como nós assistimos na reportagem, conferências como esta, que é realizada aqui no Distrito Federal, são preparatórias para a Conferência Nacional, que foi realizada também aqui em Brasília em dezembro. Sobre esse assunto, quem tem mais detalhes está ao meu lado, é a Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Boa noite. Todos os estados vão realizar encontros preparatórios como este. Quem pode participar? Com certeza, Priscila. Tanto os estados, as unidades federativas de todo o país e o Distrito Federal, mas também todos os 5.650 municípios brasileiros que já realizaram. Quem é que pode participar? A etapa municipal tira delegados para a etapa estadual e a estadual para a etapa nacional. No caso da etapa municipal, ela é aberta a toda a comunidade, a toda a população. Ela é 100% aberta. Entretanto, nós tivemos, nesta construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde, uma estratégia de se abrir mais para a comunidade com pré-conferências ou conferências livres. Aqui no Distrito Federal, além de regionais de saúde, várias conferências foram realizadas em universidades, entidades, movimentos, associações. Entretanto, já estamos na etapa distrital, que tirará delegados para a etapa nacional. Temos ainda o site do Conselho Nacional de Saúde e o portal da 15ª, que pode também estar facilitando tanto a incorporação de convidados à nossa etapa nacional, como também credenciados livres. Portanto, é importante dizer que o nosso portal é www.conferenciasaude15.org.br, onde as regras para quem é convidado ou para quem é também credenciado livre podem ficar à disposição. Quais são os temas mais importantes que vão ser tratados nessa conferência? Tem três grandes temas. O dele é o direito à saúde. Embora a Constituição Federal assegure o direito à saúde a todo e qualquer cidadão brasileiro como dever do Estado, nós estamos num momento de crise econômica, de crise política e de ameaça a este direito universal. Tem uma PEC, uma proposta de emenda à nossa Constituição, para garantir outras regras que não sejam estas. É uma regra que favoreceria muito mais planos privados de saúde do que o SUS como garantia mesmo de todo cidadão. Então, nós temos o direito à saúde, não só a melhoria do acesso, a qualidade do atendimento, mas a nossa Constituição está segurando o artigo 196 da forma como ele garante hoje. O segundo tema é o financiamento da saúde. Nós temos o Sistema Único de Saúde de 27 anos, avançou bastante na atenção básica, mas a média e alta complexidade ainda demanda mais investimento. E a União, com certeza, tem que dispor de mais recursos para o SUS. E o terceiro é a participação social. Nós queremos que a comunidade participe, que a sociedade de forma organizada participe, porque o SUS é uma das principais políticas de inclusão social e também de participação. E, por último, eu quero ressaltar que nós estamos dialogando com o Congresso Nacional para que a taxação das grandes fortunas, o fim ou a redução de setores que são isentos hoje de pagar impostos, como a indústria do fumo, do cigarro e do agrotóxico, também possam pagar taxas e essas taxas servirem de fontes para financiar o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pelas informações. A Conferência Nacional de Saúde será realizada aqui em Brasília entre os dias 1º e 4º de dezembro. Aline. Ok, Priscila. Machado, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.